Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós vamos jogar Nioh 2 Complete Edition na versão remasterizada para a Playstation 5. Galera, todo mundo tá ligado, né? Que o Nioh, tanto o 1 quanto o 2, eles tiveram o port agora para a Playstation 5. Quem tem os dois discos, que é o meu caso, né? Para a Playstation 4, no caso de Nioh 1, se ferrou porque esse port não é gratuito, vai ter que pagar. Mas o Nioh 2, o port veio gratuito. Então, se você tem Nioh 2 aí, tá jogando no Playstation 5, já faz a atualização para a Complete Edition remasterizada, que eu acho que tu vai curtir. Eu não vi ainda, só instalei o jogo. Quero estar jogando com vocês. Peço para vocês, então, que, por favor, antes de qualquer coisa, já deixe o seu like para fortalecer muito o trabalho que a gente faz aqui. E caso não seja um inscrito do canal, se inscreva, marque o sininho para não perder nada e vem comigo que o bagulho vai estar louco. Estou muito ansioso para ver. Eu lembro que quando o jogo saiu, infelizmente, tantas coisas que eu tinha para trazer no canal na época, eu não joguei muito do game aqui, mas agora é a hora. Vamos! Estou muito ansioso para ver. Estou muito ansioso para ver. Esse início, legal. Galera, assim, é o seguinte, eu acredito que o meu save do Playstation 4 não veio para cá e até que não tem muito problema, porque eu tinha passado, acho que uns 2, 3 bosses. Eu acho que é legal começar do zero. Vamos ver o que a gente vai jogar, como a gente vai jogar, porque olha só, qual a diferença desse port, dessa versão remasterizada. Agora você tem um modo que permite ali, está vendo, rodar o game em 4K, beleza? Você tem outra opção que, olha aí que da hora, velho. Para quem tem um monitor que aguenta, né? 120 FPS, você pode jogar o game com 120 FPS agora, ou o modo que eu vou estar jogando, que é o modo padrão para a Playstation 5, que é o quê? É 4K, 60 FPS. Pelo menos é isso que meus colegas têm comentado comigo, a gente vai ver agora na prática. Bora lá, vamos escolher essa opção, ok? Mano, tá aí. Nioh 2 Remastered, vamos lá. É, só tem ali o novo jogo, bora. Se você está jogando, jogando, se você está assistindo, né, em uma TV, ou mesmo em um dispositivo mobile, que permite, né, você assistir em 4K, vai lá, meu, na moral. Coloca nessa qualidade aí, curte com nós. Nioh 1, Neil. Se, animou. Se, animou. ele com alegria, acreditando que ele trouxe bênçãos do mundo espírito. Mas, enquanto o tempo passava, eles começaram a medo de ele. Tormentados pelos vilares, ele começaram a atacar eles. Até que ele veio para ser um demônio. Um dos vilares os vilares decidiram fazer um descanso. Ele cobrou uma multidão de ferramentas, forçando eles em uma ferramenta que gleava com uma luz do mundo. Com essa ferramenta ferramenta o demônio invencível foi cortado. O jovem campeão que matou a fenda entrou a ferramenta. do 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 Então é só você clicar ali no momento que eu deixo descrito que começa o gameplay de fato E aí você pula essa parte da customização Que aqui geralmente eu costumo demorar mesmo um pouco Então bora lá, vamos ver qual é que é Existem alguns já pré-prontos Nossa, olha isso aqui Mano, é o Samurai X Ah, ferrou mano, eu vou acabar Nossa, eu queria poder montar o meu e demorar muito Não vou demorar muito não galera Já tem um aqui que me agradou pra caramba, olha isso aqui Vamos dar uma olhada né, vamos dar uma Pera aí, pera aí, vem cá Postura Tá, isso aqui I wonder What kind of child do you think we'll be blessed with? Well, there is no need to be anxious Yes, I know They will make us proud Dá pra dar zoom Ah, dá Caramba Dá pra dar um baita zoom Deixa eu ver Cara, vai você Sim mano, se eu mudo alguma coisa no rosto Cara, é tão legal que dá pra mudar A idade mano, olha isso Ah mano, na moral Acho que eu não vou Mudar muita coisa não Cara, beleza Ah, pera aí, pera aí, pera aí Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Galera, na moral Olha essa personalização Cara, que louco isso Acho que isso aqui tá legal Ah não, dá pra fazer o X, mano Ah galera, demorou Mano, eu vou fazer o X aqui Não vai ter jeito, mano Na moral Eu vou ter que fazer o X Não vai ter como, cara Pera aí Olha isso, cara Ah não, mano Olha que da hora Olha isso Meu batom sai, cara Meu batom sai Olha isso, que da hora Tá aí Caramba Que legal, cara Pera aí Isso Caramba Adorei Adorei Deixa eu só subir um pouquinho Isso Mano, olha esses fios de cabelo, cara Perfeito Perfeito Meu Samurai X, cara Olha isso, galera Que delícia É, e tá rodando em 60 mesmo O cara tá bem fluido Beleza, é isso Ah, claro Ah, claro Se nós tivéssemos um filho Eu o carrego Para ser forte Nossa, trincadaço Não, de boa Marcas corpora Não Tá de boa Voz Ah, dá pra manter, mano Tá Forma Yokai Então eu tenho Yokai Brutamonte Mano Você é doido, tio Que louco isso aqui Ah, dá pra manter o cabelo Caso não Cada vez que eu me transformar Eu posso mudar o cabelo Pô, da hora Ó, esse sem cabelo Aqui também Irado, hein Mano Se bem que Esse aqui No estilo Garuda Tá da hora, hein Tá, vou pegar você ou você Mano, não vou mudar a cor Comprimento Cachos Não É isso Fera Ô, você é louco Muito da hora Fera vai ser você Infanta Nossa Nossa Olha isso, cara Você vai ter Que chifre Eu coloco pra você Esse chifre É Esse chifre Esse cabelo Esse cabelo Esse cabelo Irado pra caramba Então Beleza Vamos lá Tá Tá Nossa, mano É isso mesmo, galera 4K60, mano Olha isso Olha a fluidez Tá vendo Bora Bora Não, não, não Tá Aqui eu posso escolher As armas Galera Tem várias Tá ligado Só que, mano É Eu sou mais Aquele cara Do Padrão Da espada E Boa Saca Ó Eu sou esse cara Aqui, mano Ou Esse cara Aqui Tá ligado Então Beleza Eu acho que Eu vou começar Com essas duas Aqui, então Pessoal A espada De uma mão Só E duas Espadas É isso Tá Agora Qual guardião A gente vai pegar De início Pássaro Tubarãozão E o lobo Mano Eu vou Puta merda Onde Pássaro Mano Massa Aqui Tem as posições De batalha Pra cima A forte A média A baixa A baixa É a rapidinha Tá ligado Ó Se troca De arma Então Ó Embaixo Acho que Vai um tempo Até eu pegar As habilidades De novo De Nioh Tudo certinho Mas Da hora, mano Não posso esquecer Desse lance Aqui Que é pegar A energia De volta Tá ligado A estamina Não É Isso é muito Importante Tá Galera Eu acho Que é isso Vambora Tchau Tchau Siga! 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 Mas não Não vou usar agora Mano, eu lembro que aquela desgraça ali Não dá pra gente brincar agora Então a gente faz isso, ó Sai vazado Deixa ele lá, mano Deixa ele lá Vem com a daminha Pode ir embora Nossa, isso era muito bom Tá, beleza Beleza, ok Depois de completar uma técnica Volta a uma stance de luta E focute para replenar a chave mais rápido Opa Olha porque Puta merda Filho da mãe, cara Filho da mãe, cara Eu me esqueço, cara Nioh tem muito disso, cara Tem muito disso Tá, aqui a gente já pegou algumas coisinhas mais interessantes, mano Ó, mudar nossa manopla Ó Aumenta o peso, beleza Mas tudo bem Não, opa Isso aqui é interessante, cara Peraí, peraí Beleza Ah, mano Aqui já é o primeiro inimigo, mais ou menos Deixas, né Deixas não é? Ah, mas também É Um Tá, deixa ele vir Ó 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 Ah, não Mano É Vai um tempo, cara Vai um tempo até pegar o jeito de Nioh de novo Bora, 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 bora E sim Você volta tudo, tá É isso mesmo Opa, volta Ó, isso aqui, pessoal A gente consegue chamar, tá ligado Um aliado Pra lutar junto com a gente Mas não, não vou fazer isso Já abri aqui pra gente pegar um atalho da próxima vez Certeza que eu vou morrer muito Vocês viram, troquei a postura durante a batalha Isso aqui é muito rápido Ó, chegamos Recuperar a nossa Só se animam Eu virei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, nossa, nossa! Vem, Zafar! Tá quase! Aê! Safado! Eu também vou pegar você! Peraí! Oh, isso que é legal, cara, mas... Ah, tá! Eu lembro disso! É pra rebater os inimigos, cara! Opa, opa! Caraca, mano! Se é bom, é assim, ó! Rapidinho, tá ligado? Esses vermelhos, galera, são inimigos, tá? Chamar eles, quer ver, ó! Mano, eu vou... Sou retardado! Ó! Tá ligado! Beleza, só que nem sempre é facinho assim, viu pessoal, tem uns que são muito cabreiros. Opa, tá vivo, perda postura, abraço, perda postura não, termina a estamina né, abraço. Beleza, o nosso checkpoint. Tá, então aqui ó lá, tá vendo aquele golpe do macaco ó, a gente tem mano. R2 e pra cima. Cada vez que eu estiver lutando apertar R2 e ir pra cima. Vamos lá, ó você ó, beleza, essência. Tá ok, bônus. Ah, olha aí mano, ganha, olha que legal. Ok, obrigado. Nossa, caramba, ô louco. Eita bigorna, peraí mano, peraí, que agora, 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 agora fica louco. Olha aí mano, olha aí galera. É pesadaço né, mas porra mano, vai ser legal usar um pouquinho só pra brincar, saca? Só pra brincar mano. Nossa, que da hora velho, que da hora. Vem. Calil pesadaço, vai a estamina, vai, nossa, vai, beleza, vamos brincar mano. Não tenho, duplo ali também não tem, não tem os machadinhos. Cara, eu vou... Eu vou trocar você por esse machado velho, só pra ver o pautorar, acessório eu não tenho nenhum. Cara, olha aí mano. Aí se eu fizer, obviamente ali a... Ó, 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 bem garoto. Gasto uma estamina do caramba, mas vamos brincar, vamos testar, vamos ver qual é que é. Pesadaço. Vou ter que ficar brincando sempre com esse lance de... De ficar assim ó, ó. Ó, bate e pega. Porque é muito pesado, cara, é muito pesado. Ó, nossa, eu tô muito pesado. Ó, esse aqui por exemplo ó, ó, ele é mais forte e tem um peso bem inferior. Dá pra usá-lo. Ou não né. Só que eu fico mais vulnerável também. Tô com 76% do meu peso já ocupado. Tá, vamos aprender algumas coisinhas. Tô usando você, então é importante... Pera aí, vamos ver. Importante, isso é legal. Então... Ô, isso é legal pra caramba. Vou com você primeiro. Cara, essa arma do Kratos é interessante, mas não vai dar não, cara. Na moral. É mais forte, eu sei, mas... Volta pra espada, mano. Melhor você ir batendo de pouquinho em pouquinho, mas arrebentar os caras, mano, do que... Nossa, mano, você tá muito bonito demais. Do que você ter o golpe forte, mas tem que ser muito mais sagaz. Agora que eu tô voltando a jogar, eu ainda não tenho essa sagacidade. Então... Vamos de boa. Cara, eu não tenho nenhum arco, velho. Se eu tivesse um arco, o negócio ia ficar bom, hein. Eu não tenho, né? Não tenho, cara. Arco salva a vida da gente. Tendo pra 1,3,4,4. O pessoal não tenho. Tendo pra ficar sem grama. Tendo pra ficar sem grama. Tendo pra ficar sem grama. Ah, eu não tenho. Tendo pra ficar sem grama. Você vai ficar bem, não tenho. Tendo pra ficar sem grama. Aí eu ainda não tenho, Senhor. O cara vai ficar sem grama. Aí Agora sim, mano Agora a gente faz isso aqui, ó É E legal que eles colocaram Funcionalidade no Dual Sense Ó, o gatilho Ele fica bem pesado quando eu puxo E quando eu atiro também Quando eu atiro ele tem Ele fica desativado até metade do botão Aí se eu pressionar ele atira E eu não vou gastar assim não Porque esse jogo, velho Na moral Não dá pra ficar gastando recurso na brincadeira Ó, ó Filho da mãe Ai, meu Deus do céu Cortado pela lança do latino Pela lâmina do latino Tem problema, vamos lá New é isso, vambora Vem cá, amigo Pô, sério, mano Vem pra cá na pancada, caramba Vacilão Carga a mão de ser bobo Eu sei também, bobão Ô, louco Ó, tá ali, ó Minha erita Recupera Recupera Ah, isso é demais Eu não posso mover um músculo Só vem, mano Poder do macaco doido Vem Safado Que da hora A melhor coisa que colocaram em Neo 2 Foi essa forma de o Kai, mano É muito louco Tá, não tenho mais nada Mano, eu nem vou vacilar Tá, ali pelo jeito vai vir o Yokai Deixa eu ver o que eu tenho aqui de mais Tá, mesma coisa, mano 32 e 32, então acho que não vale a pena, saca? Ainda continuo com a melhor manopla Ó, você é melhor Mas e o peso, mano? Puta, é melhor e peso Tá, mano, vou com você, beleza Tá Opa, 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 opa Só vem Tá, eu tô com Tá Fechou Tá, mano Não tem como fugir Vambora Olha você Eu me lembro de você, cara Vem Pode vir, amigão Nossa, 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 nossa Sai Ferrou, ferrou, ferrou Uh Vai pegar eu não Tá Tá quase, mano Vem Vem Já era Já era Aí Aí Vai Ai Não Puta merda Mata Sai Putz Calil Vacinão Morri, mano Não pode vacilar com essas desgraças 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 Ah, não, mano. Morri. Nossa, que vergonha, cara. Passar esse aperto pra esse bicho, cara. Que isso. Meu vacilo foi deixar o pequenininho canibalizar o outro, tá ligado? Não dá nada. Beleza. Criar o nosso atalho aqui pra não fazer besteira. Obrigado. 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 Mano, matar furtivamente eu não lembro Não lembro mesmo, na moral Ah, opa É isso aqui, ó Pelas costas Puta, é isso aqui que eu preciso aprender, mano Só que aqui tá tudo não aprendido ainda É da katana, cara É da katana Ah, as duas Tá, beleza Aqui eu me lembro que eu tinha que chamar a atenção do maluco e sair vazado Nioh é assim, galera Não dá pra você enfrentar vários caras de uma vez Você até consegue, mano Mas é melhor não vacilar, tá ligado Melhor ir de um em um Tranquilinho Senão o negócio fica muito feio pro seu lado Na moral Ó, aquele satanás ali, ó Fica esperto que o outro tá aqui tacando flecha, ó Ó, o vacilão ali, ó Bobão Eita bigorna Por que eu me sinto tão fraco? É essa escuridão estranha? Putz, eu mais ou menos lembro disso Chama a atenção de um E vem Ah, não Aí Aqui o bagulho pega, mano Chama a atenção e vaza Beleza 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 Deu bom Aí tem um último mequetrefe aqui Agora aqui eu tenho que tomar cuidado Porque olha aquele cara lá, ó Safado E vaza, negão Não, minha vida Agora que eu vi minha vida Putz Putz Ah, moleque Pega aí, safado Ai, ai, ai Não, 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 não Putz Putz Minha vida Minha vida, cara Sai Não morri Putz 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 Estava indo bem Ah, estava indo bem, mano Caramba Caramba, caramba Estava indo muito bem Vamos lá recuperar a nossa angrita Caramba Ó, o golpe pela costa Era matador, mano, você chegava assim Fincava o bagulho na costa do maluco Já vim Mesmo esquema Tá Pô, mano, aquele macacão vacilou, hein Vacilou, mano Estava indo tão bem Mesmo esqueminha, olha lá Espera o ETzinho vir E assim, eu tenho que esperar um vir, galera Porque se os dois vir Conforme eu estiver derrotando um O outro já vem feito louco Come ele, vocês viram, né E... E dá ruim, que daí ele vira aquele grandão Vai, gusper na sua vó Ó Ó, foda isso, ó Fico preso, mano Sem pressa Sem pressa Sem pressa Se a minha vida não tivesse tão pequena Aquela hora Ia dar bom, mano Vem, vem pra cá Pode vir Pode vir Pode vir Recupera a estamina Goste que o veneninho Pronto Tamo de volta Tamo de volta E agora dá pra invocar o macaco Ken aqui, ó Vem cá Já era Já era Mano Agora vem, macacão Agora é nóis, mano É nóis na fita E eu tô Full Eita Corre com o macaco Tamino Meu Deus Meu Deus Bom, galera, é isso Eu não vou avançar muito mais que isso, tá Embora Isso aqui é muito viciante, tá ligado Você começa a jogar Você não quer parar mais Só que eu vou ter que parar Porque se eu for continuar, mano Esse vídeo vai demorar umas 3 horas Até a gente chegar no primeiro boss Uma porque eu sou ruim E outra porque cada vez que você morre Mais você quer jogar, né Mas vamos continuar sim Jogando Nioh 2 em live Eu espero que vocês gostem Vai ser bem divertido Jogar na companhia de vocês E não se esqueçam de comentar aqui também O que vocês acharam, tá Eu gostei muito de jogar o game novamente, né Pelo menos esse início de novo Agora em 4K, 60 FPS A diferença é brutal É cavalar Eu gostei pra caramba da fluidez, ó E só me deu mais vontade de jogar Com o meu Samurai X, né Que agora a gente tá com um personagem muito louco aqui Olha só É, legal Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu trago as novidades, né Sobre todo o mundo dos games em primeira mão E também no Instagram Pra que você não perca nada Sobre os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.